Então gente, a gente parou agora no Vietnã por uns dias, a gente vai ficar por aqui e hoje a gente vai falar sobre formas de como ganhar dinheiro enquanto você viaja, porque muita gente pergunta para qualquer tipo de mochileiro como que consegue se manter por tanto tempo na estrada, tem gente viajando há 2, 4 anos, como que se mantém nesse tempo todo, e a melhor forma é fazer algo que te traga um dinheiro para que você possa continuar viajando por aí, para onde você quiser, né? Antes da viagem a gente ficava se questionando muito sobre esse assunto, e a gente acha que uma coisa que ajudou bastante a gente foi pesquisar realmente, ver vídeos de pessoas que estavam vivendo esse momento, porque aí você consegue pegar tipo um conselho de alguém que realmente está fazendo aquilo. E aí como a gente já está viajando um tempinho, e a gente está tentando também essa busca por conseguir dinheiro e conseguir manter a viagem, a gente já conhece um pouco sobre as coisas, porque a gente pesquisou, a gente vivenciou e a gente queria passar um pouquinho, né? Isso mesmo. Para ver se ajuda mais alguém. Exatamente. Primeiramente, por favor, se inscreva no nosso canal e deixe um like, por favor. A gente precisa disso para o YouTube levar nosso vídeo para mais pessoas. Por favor, nos ajude. A primeira coisa que a gente quer falar nesse vídeo é que não é porque a gente está viajando na Ásia que essas dicas são só para quem vai viajar para outro país. Você pode utilizar isso para viajar para o Estado, para a cidade vizinha, para viajar o Brasil inteiro, se você quiser, a América do Sul, tanto faz. Então, são dicas que dá para você adaptar para cada situação, independente de onde você queira ir. Porque muitas vezes a pessoa acha, ah, mas eu não vou conseguir juntar muito dinheiro no momento. Mas um pouco que você conseguir, você já consegue fazer uma viagem curta, talvez, para começar a sua aventura. Então, vamos lá. O primeiro tópico que a gente vai falar é venda alguma coisa. É muito básico, é algo assim que todo mundo deveria pensar sobre, porque é simplesmente você sair na rua e tentar vender, oferecer alguma coisa para uma pessoa. E as pessoas compram, acreditem ou não. Tem tipo uma variedade grande de coisas que você pode vender, tipo, muita coisa. E você pode adaptar, igual o Fred falou, para o país que você está. Às vezes, uma coisa vai ser de mais fácil acesso e vai ser mais barata para você, talvez, fazer um brigadeiro para vender, fazer um salgado. Ou até mesmo comprar algo para revender. Aqui na Ásia, a gente não vê muito isso. Mas a gente sabe que no Brasil é comum e é mais fácil você comprar alguma coisa lá, um saco de bala e revender. Você pode ir para o sinal e vender no sinal, entendeu? Então, você pode adaptar. Ah, se você estiver em uma praia, é um bom lugar também, tenta focar em um lugar que vão ter muitas pessoas e que você pode abordar elas, assim, mais rápido, sabe? Para você não perder muito tempo indo para um lado e para o outro. Exatamente. E, assim, venda o seu objetivo, não apenas o produto. Porque eu acho que quando você conta o seu objetivo de verdade, ele comove as pessoas. Com certeza. E elas se sentem mais interessadas, né? Às vezes, a pessoa não quer um brigadeiro, um brownie, ela não quer nada disso. Mas se você contar para ela o que é... Olha, eu estou aqui porque eu quero viajar o mundo. Eu estou viajando o mundo e eu preciso de dinheiro e é assim que eu estou fazendo. Às vezes, a pessoa te dá dinheiro sem nem pegar o produto, entendeu? Só para ajudar, né? Então, muita gente ajuda. É, e use sua criatividade. Se você for mais criativo, mais solto, faça plaquinhas. É. Sei lá, faça uma música para chamar atenção. Não sei, mas as pessoas, elas realmente olham para o outro quando elas mostram o propósito dela. Então, foquem nisso e adaptem para qual país for ou qual cidade for, que eu acho que qualquer coisa dá certo, né? Com certeza. Segunda coisa que você pode fazer é vender a sua arte. Isso. Como assim vender a sua arte? Tem gente que viaja o mundo vendendo mandalas, pintando quadros, fazendo coisas, esculturas ou... Caricaturas. É, tudo. Qualquer coisa você pode vender. Às vezes você... Bijuteria, né? Isso, consegue fazer bijuteria. A gente sabe que no Brasil é muito comum isso. A gente vê muitas pessoas na rua vendendo. E aqui na Ásia a gente viu muita coisa também. E continuando nessa pegada de você ter algo que você possa oferecer. Então, você pode começar a vender o seu talento. Que vem aí várias coisas. Desde você oferecer num bar para você tocar lá e ganhar dinheiro com o cobre artístico. Ou você tocar na rua mesmo. Qualquer instrumento musical serve. Qualquer coisa. Porque todo mundo acha interessante. Cantar também. Só cantar, talvez. Se você tem uma caixinha de som, você pega a caixinha de som e põe lá e começa a cantar. Dançar. Tipo um karaokê ao vivo ali para todo mundo ver. Isso chama muita atenção. Dançar, fazer malabares, o que mais? É, da cambalhota, eu não sei. Porque o povo acha que acha interessante. Exatamente. Mas use sua arte e seu talento de qualquer forma. Às vezes você é, sei lá, DJ. Você vai viajar o mundo e tem boate em todo lugar do mundo. Às vezes um barzinho que toca DJ lá também. No Brasil inteiro vai ter lugar para você tocar, com certeza. Se você é, sei lá, chefe de cozinha, é perfeito. Você pode fazer coisas por aí no mundo inteiro também. Oferecer seu trabalho. Uma coisa muito comum também é fotos, né? Fotos e vídeos. Que geralmente muitas pessoas entendem um pouco dessa arte. Então se você tiver muito talento, você pode tirar foto de casamento. Foto de hotel, foto de restaurante. Até booking, né? Não é pessoal. Então a área assim é bem abrangente, né? Isso. Use o seu talento. Você é talentoso. Então use o seu talento. Não tenha vergonha de mostrar o seu talento. Ou de tentar buscar algum talento que você possa ter. Isso vai te ajudar bastante. Nessa viagem ainda te ajuda a descobrir algum talento, né? Com certeza. Porque é na hora que a gente precisa que a chavinha apareça. E aparece. E aí a quarta coisa que a gente quer falar sobre é dar aulas. A gente não tinha tanta essa visão no Brasil antes de vir pra cá. Mas a gente viu que essa questão de aulas é assim... Abrangente de uma forma que você nem sonha às vezes. Porque você imagina você dando aula de yoga na Ásia. Você não imagina que eles vão precisar de professor aqui disso. Mas... É o lugar que eles mais precisam. E tipo, a nossa primeira parada na Ásia que foi na Tailândia. A gente viu muitas pessoas procurando por professor de surf. Por professor de mergulho, por exemplo. Qualquer coisa. É, e tem de tudo. Na Tailândia tem um grupo de brasileiros lá que eles fazem mergulho. Então... E é muito famoso. Oferece pra dar aula lá de mergulho, sei lá. E no Brasil a gente sabe que tem muita praia também, por exemplo. É. Então você pode oferecer em qualquer parte do mundo. É real isso. Exato. E aí você pode dar de inglês. Às vezes você pode, sei lá, no Brasil ajudar com português, reforço, alguma coisa assim. Então tem várias coisas que você pode fazer. Educação física, crossfit, que tá bem na moda. Então assim, você pode dar aula em qualquer coisa que talvez você seja experto e sabe mais sobre o assunto. Sempre tem alguém procurando. Com certeza. E dar aula de música, por exemplo. Você sabe tocar qualquer instrumento. Por que não? A gente já falou. Você pode tocar no bar e dar aula. Já são duas coisas que você pode fazer, por exemplo. Esses contos é o talão. Ou se você fala qualquer língua. Você pode dar aula disso aí. Tá cheio de lugares precisando. De gente que fala inglês, espanhol, alemão, francês. O que for. E mesmo online também. Às vezes você pode até aproveitar. É, online, né? Mas a gente vai falar do online daqui a pouco. Verdade. Enfim, dê aula de alguma coisa. Fotografia, filmagem. Alguém, uma hora ou outra vai precisar, entendeu? E fale com todo mundo quais as coisas que você sabe fazer. Que uma hora alguém vai lembrar. O fulano falou que sabe fazer isso. Então vou convidar ele pra trabalhar comigo. É, divulgue nos grupos, né? A gente descobriu muitos grupos no Facebook. De brasileiros, grupos de brasileiros em qualquer lugar do mundo. Então divulgue lá. Porque a nossa comunidade é muito grande em todo o país. E a gente acaba se ajudando sempre também, né? Muito, é. Então isso é legal. A quinta coisa, então, é trabalho temporário. Que nada mais é do que você ir aos lugares e oferecer um trabalho de seja lá o que for. Seja um trabalho de trabalhar de garçom ou num hotel. Você chega num hotel e fala, ó, eu já tenho experiência com isso. Ou eu quero trabalhar, ajudar vocês. Ou se você, sei lá, é carpinteiro, jardineiro. Ou o que for, o que quer que seja. Se você é designer, vai numa agência, entendeu? E fala, ó, eu posso fazer algum trabalho com você. Porque eu tô viajando aqui na cidade. E eu quero me manter. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Então, assim, qualquer coisa. Procura trabalho temporário. E ofereça novamente o seu talento. Pra ajudar, igual no rosto da cozinha. É. Entretenimento, tocando música num bar. Chefe de cozinha. Limpeza também. Que é uma coisa bem simples. Limpeza, qualquer coisa, né? Você vai lá, limpa os quartos do rosto. Às vezes você ganha até a estadia lá. Ou, café da manhã. Sei lá. Formas de você economizar também. Então é muita coisa, gente. Dá pra fazer muita coisa. Outra coisa que a gente vê muito aqui também é pra ser guia, né? Dos lugares, fazer passeio. Então, se você conhece, assim, como falar com o público e tal, você pode... Conhece o lugar. É, candidata a isso. Cruzeiro, que é uma coisa, assim, bem famosa também. Às vezes a gente pensa que é uma coisa distante de conseguir, mas eles procuram direto. Tá cheio de brasileiros aí viajando no Brasil e no mundo fazendo trabalho de cruzeiro. E ganha muito bem e você acaba que você conhece vários países sem pagar nada. Porque eles dão comida, estadia, mais a grana. Mais o salário. Isso. Então é muita coisa. Fazenda, se você é uma pessoa mais tranquila, quer paz e tal, quer ficar na natureza, vai ajudar numa fazenda, vai ajudar num lugar que tá construindo, sei lá, um... Uma ecovila, sei lá. Alguma coisa no meio do mato. Então, assim, tem pra todos os gostos, sabe? Se você gosta da cidade, vai pra um hostel que tem festa, se tem que interagir. E isso tudo você vai, lembrando o que é esse vídeo, é você fazer isso enquanto você viaja, entendeu? Porque você já vai pra uma cidade, às vezes, que é muito turística, então vai pra um bar e trabalha lá no hostel, sei lá e tal. Ou se você quer ir pra um lugar mais calmo, faz um trabalho aí, igual ela falou, numa fazenda e junta uma grana e continua a viagem, entendeu? É bom até pra você descansar, às vezes, um tempo. Isso é bem importante, nossa. E a sexta coisa, e é o que a gente tá mais fazendo agora, é o trabalho online. Eu acho que é uma das formas mais fáceis, porque você pode fazer em qualquer lugar do mundo, realmente, e ir no lugar, qualquer lugar que você estiver hospedado, é só você achar uma internet e pronto, tá resolvido. Então, o trabalho online, eu acho que é o mais procurado pelos viajantes, pelo comodismo, e às vezes a grana também é boa. E tem muita gente aí formada em design, em marketing, em TI, em várias coisas. Então, é uma maneira bem tranquila de trabalhar. E no momento a gente tá tentando fazer isso, né, um pouco. A gente sabe que tem muitos sites por aí, tanto em português quanto em inglês. Mas outra coisa também que você pode fazer é enviar direto pra empresas, né? Isso. É uma forma de trabalhar online. se você sabe de alguma empresa, ou vai lá e pesquisa, manda proposta. Então, tem isso também, né? É, enfim, os trabalhos que a gente tá fazendo agora, que é o que tá já gerando um certo retorno pra gente, não é ainda o que a gente quer, a gente espera, mas já... Então, é tão fácil também. Já ajuda, é. Não é fácil. Mas a gente faz trabalho hoje de marketing digital. Então, assim, dou consultoria pra empresa de marketing digital e social media, que é algo que eu já fazia no Brasil. Eu faço, assim, há, sei lá, 8, 10 anos. A gente também faz um pouco de coisa de design, que eu também consigo fazer um pouco. É... A gente vende fotos online em sites igual o Shutterstock ou a Dubphoto. Então, a gente põe fotos lá pra vender. É bem pouquinho que eles pagam por foto, mas se você juntar no fim, vai acabar te gerando alguma renda. Ainda mais se você tiver muita foto, entendeu? A gente nem é fotógrafo profissional, mas consegue vender foto. Se você gosta de tirar foto, então é perfeito pra você, porque você acaba juntando uma coisa que você gosta com o trabalho. Isso. E nem é uma coisa tão difícil, né? Porque você vai editar a foto ali pra ficar apresentável e depois você vai meio que pôr ela lá e divulgar. Isso. Então, é uma forma bem tranquila. Só vai tomar um pouco do seu tempo, né? É. Você precisa ter tempo e paciência às vezes, porque eles recusam algumas fotos e tal. É... Outra coisa que você pode fazer online, tradutor. Muita gente querendo tradução de textos em inglês pra espanhol, em espanhol pra português. Enfim, qualquer língua. Qualquer língua. Você sabe edição de vídeo. Tem muita gente procurando editor de vídeo. Principalmente pra coisa simples. Tem muita empresa que quer postar videozinhos de produtos ou alguma coisa nas redes sociais e não tem noção de como é dita. Então, você vai lá e oferece o seu job pra eles. Às vezes, muitas vezes, não vai pagar tão bem. É. Mas, pra quem tá viajando e quer fazer uma graninha, acho que rola. Qualquer tanto ajuda, né? Exato. Por exemplo, se você é da área de TI, você tá praticamente feito na vida. Porque... Qualquer lugar do mundo. A gente já morou na Europa e era um dos trabalhos mais procurados. Nossa, era o que tinha mais rápido. Aqui na Ásia também. Então, eu não fazia alguma ideia, gente. Não sabe o que era ter direito. Depois eu fui ver que... Nossa, eu devia ter feito em... É, a área que mais bomba no momento. Então, assim, se você é bom na área, você estuda bastante, sabe? E tem um portfólio bacana, você consegue emprego, assim, jobs pra fazer em qualquer lugar do mundo. E online você vai fazer, assim, jobs que eles pagam muito caro. Você vai trabalhar pra empresa americana ou europeia que paga muito bem. Então, assim, a sua oportunidade é realmente o que eles chamam de nome de digital. Que é o cara que vai trabalhar só online. Porque quem manja de TI hoje tem, assim, o mundo inteiro pra ir. E sem falar que eles costumam pagar muito bem. Então, é uma das áreas realmente das melhores. Como design também, né? Design tem muito trabalho. Só porque design tem muita gente fazendo. Tem concorrência demais. Nossa, é muito grande. Isso tem que ser muito bom pra ser escolhido. E às vezes a pessoa que tá contratando, ela não sabe diferenciar um trabalho bom de um médio, entendeu? Então, tem muita gente que nem tem tanta experiência em design e oferece um preço muito baixo e as empresas contratam. Mas, claro, tem empresa que vai valorizar o seu trabalho bom de design. Então, fica a dica também. É. A gente também viu muito de dar aula de inglês online. Bastante. E tem o presencial e o online também é bem famoso, né? Bastante. De inglês a gente ficou sabendo de realmente grupos de pessoas. Uma comunidade de professores. Muito. Que, tipo, dão aula em inglês e, assim, ficam em contato, sabe? Então, realmente, a comunidade de quem dá essa aula de inglês, tanto presencial quanto online, eu acho que é a maior. Nossa, é. Aqui na Ásia, pelo menos. É, não. É a maior. Tem muito australiano, americano, canadense, inglês aqui. Tem muito. E assim como tem gente do mundo inteiro que fala inglês fluente, também vem pra cá e consegue dar aula. Só que pra dar aula, você tem que ter alguma especialização ou tem que ser fluente. Eu não sei direito como funciona, mas não dá pra ser só aquele inglês falável. Você tem que saber certinho mesmo. Exatamente. Então, tem que estudar. Se você tiver vindo com esse pensamento da aula de inglês aqui, tem que saber que não é... Tem que ter aquele exame de proficiência e aqueles, sei lá, o nome do outro exame lá que é necessário pra dar aula realmente. Não é tão fácil como dar aula de inglês voluntário. Mas tem muitas vagas. Muitas vagas. E pagam bem. Pagam. Pagam muito bem. Outra coisa que você pode fazer online, vender infoprodutos. A gente já até tá começando um pouco a saturar, mas se você tem um assunto que seja interessante, vale a pena. Tem gente por aí vendendo e-book de qualquer coisa. De papinhas de bebê, de consertar geladeira, de sei lá. Como estudar pra concurso, como passar na faculdade. Todos os assuntos possíveis. Tudo, tudo, tudo e o pessoal tá vendendo isso online. Então, talvez você tenha alguma ideia brilhante e você possa vender essa ideia também. Isso. Não significa que vai vender, mas é algo que você pode sustentar. E além disso tudo, nos sites que a gente olha pra ver esses trabalhos online, que eu vou deixar os links aqui na descrição dos principais que a gente usa ou que a gente sabe que são famosos. Nesses sites tem vagas pra várias outras áreas. Não é só de marketing, publicidade, design, TI. Tem, por exemplo, tem pessoa que tá precisando de uma assessoria jurídica. Só de alguém que possa falar sobre algum assunto com ele. Tem pessoa que precisa de contador online. Tem pessoa que precisa de alguém de RH pra contratar outra pessoa. ou pra, sei lá, dar alguma consultoria também pra pessoas, entendeu? Então, tem todas as áreas praticamente. Nessas áreas vão ter menos oportunidades do que, por exemplo, o design, que é mais comum. Mas, mesmo assim, ainda tem. E talvez tenha menos pessoas oferecendo. Então, talvez a oportunidade de você como especialista é maior, entendeu? Com certeza. Mas esses sites são super bons. A gente realmente vai deixar o nome aqui pra entrar. Tem uns que tem que pagar a taxa. É, cada um é de um jeito. Às vezes, um é grátis, mas você precisa comprar, que eles chamam lá de connects, que é pra você mandar mais propostas. Aí, um outro você paga mensal. Por isso a gente vai deixar os links, que é melhor você entrar em cada um e ver qual que te agrada mais, né? Qual que é melhor pra você no momento. Mas tem muita opção. E, assim, né? Tem uns que são só pro Brasil, outros são pro mundo inteiro. Então, depende se você fala inglês ou não. Mas dá pra fazer trampo de qualquer jeito por lá. E aí, por último, mas não menos importante e muito comum hoje em dia, é o trabalho de YouTube, Instagram, Facebook. Todas essas redes que a gente tá usando todo dia. E, assim, todo mundo, acho que quem faz viagem, geralmente tenta, né? Talvez trabalhar com isso. É, com certeza. É porque é meio saturado hoje em dia, sabe? Tem muita gente fazendo a mesma coisa, falando sobre viagem. Sobre tudo. É, sobre tudo. Então, é um pouco mais difícil. Acho que demanda mais tempo. Você tem que ter paciência pra ir cuidando daquilo. Até você ver alguma resposta. Mas, hoje em dia, tem muita gente que viaja e, tipo, continua viajando por mostrar a viagem, coisa de viagem. Então, eu acho que isso é quase que todo mundo sonha, sabe? Ah, com certeza. Trabalha, é. Ganhar pra viajar, entendeu? Isso. Então, é difícil, mas eu acho que é possível se você persistir, se você ter um diferencial, fazer um bom conteúdo. Pelo menos, assim, tentar e ser real, verdadeiro, mostrar a realidade. E eu acho que o retorno depois é bom, né? Sim, né? A gente andou pesquisando. Ainda mais se você consegue viajar, igual a gente tá fazendo, assim, de um jeito mais barato. E você consegue sobreviver, só que vai demorar. É. Por isso é um job online que você precisa ter tempo também. Isso, você não pode contar com ele agora pra te manter ou sustentar alguma coisa assim. Mas eu acho, assim, se você é uma pessoa que gosta de fotografia, que gosta de vídeo, de falar com as pessoas, acaba se tornando mais que um hobby também, né? Não tão só um trabalho. Porque você faz aquilo, assim, gostando. Aí também tem blogs, se você é uma pessoa que gosta de escrever. Cachorro! E aí também tem blogs, se você é uma pessoa que gosta mais de escrever, não quer muito aparecer na câmera, falar. Então é mais usar seus talentos também, né? Com a rede social e ser o mais natural e verdadeiro possível, que é uma boa forma de ganhar dinheiro. Só tenha paciência e persistência. Persistência. Então eu acho que basicamente é isso que a gente lembrou agora, assim, mas são muitas opções. Até como algumas pessoas falam, tem mais uma opção, que é a opção de você pedir dinheiro também. Às vezes você pode pedir comida, tem gente que fica na porta do McDonald's pedindo comida, em troca de abraço. Vale tudo. Também é uma forma de economizar. E por falar em economizar, a gente vai fazer um vídeo que vai ser sobre as formas de economizar dinheiro enquanto você viaja. Que sejam baseadas nas três principais coisas de uma viagem, que é o transporte, a hospedagem e a comida. Então a gente vai soltar esse vídeo depois e espero que vocês vejam ele também. Se você juntar os dois, né, ganhar dinheiro enquanto viagem e economizar enquanto viagem, eu acho que a sua viagem vai durar muito mais tempo. Com certeza. E acho que é isso, né? Se você veio até agora, por favor, não deixe de dar o like. Nós precisamos do seu like, ok? Espero que vocês tenham gostado, dar dicas que tenha sido pelo menos um pouco esclarecedor que pode, assim, motivar vocês a realmente procurar algo e fazer e viajar. E, gente, só viaja. No meio do caminho, acho que você acaba descobrindo algo pra fazer a viagem durar. Às vezes você não precisa viajar, só sabendo tudo certinho que você vai fazer. Sabe, viaja porque você vai sentir pirado. É, você vai sentindo que você gosta, que você tá proposto a fazer e as coisas vão acontecendo. É real isso, não é só fala boba. As coisas vão acontecendo do jeito que tem que acontecer. Não fique parado por causa de medo. No final, tudo dá certo, de verdade, acredite. É isso, até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. E aí